É hora de matéria pura e assim ó, a gente ri antes dos bastidores, antes da gravação da Karen, nos bastidores, gente, assim ó, primeiro eu quero agradecer aqui em público as flores que eu recebi da matéria pura da Sônia, da Karen, no meu aniversário, no dia do meu aniversário, lindas. Ai que bom que gostou, é com muito carinho que a gente te mandou, eu sei que tudo que vem delas assim, vem com uma energia tão maravilhosa, eu gosto tanto delas que vocês não tem noção, a gente é impressionante, né Karen, eu tava falando isso hoje pra Ana da Andeia, como a gente atrai os semelhantes, não é? Isso, a gente tem que bater, né? Eu sempre digo, quando o santo bate, a gente consegue ter uma conexão. É verdade assim ó, que quando eu tô com meus clientes aqui, são pessoas assim que eu gosto mesmo, que eu indico mesmo porque eu acredito e eu acho que esse é o nosso grande propósito. Mas a gente só consegue falar daquilo que a gente acredita, né Carmen? A gente não consegue ser verdadeira, porque eu digo que as pessoas enxergam quando a gente não é verdadeira. Eu tava falando isso pra Ana hoje, quando a gente gravou a da Andeia, que a Ana também é uma pessoa que ela e a Denise, a primeira vez que eu vi elas, bateu. E a mesma coisa aconteceu com vocês, e vocês sabem disso. E a gente sente que é recíproco. É, porque a gente consegue ter uma conexão legal, a gente mostra que as coisas funcionam, a gente fala com propriedade, e quando a gente fala com propriedade, fala com carinho daquilo que a gente faz, é muito melhor. E a gravação não é um peso, ela é um... Ela já foi bem difícil, tá gente? Eu já cheguei... Não, eu já fico algo assim, sai que saco, tem que ir lá gravar. Não, é bem bom. É bom que a gente se vê, a gente coloca os assuntos em dia, fofoca, faz tudo. Faz de um pouquinho. Mas vamos ao trabalho então, Karen. Hoje a Karen trouxe aqueles produtinhos que a gente já tem que começar a usar pra se preparar pro verão que vem chegando. Nós falamos na semana passada que a gaúcha tem aquele hábito de fazer 15 dias antes. 15 dias antes, não adianta, né? Não adianta. Semana passada a gente falou de celulite, né Carmen? Tem que preparar antes o corpo. E a mesma coisa, a gente tem que preparar o resto, ajudar a emagrecer, a desinchar. Aí a gente trouxe algumas dicas, que são fitoterápicos. Então não tem problema, dificilmente tem contraindicação, que nem a gente sempre diz. Gestante, tem que ter um cuidado. Sim. Criança, mas o resto... Mas se você tem alguma dúvida em relação a isso, a matéria cura orienta. A gente ajuda a orientar. A matéria cura só tem farmacêutica. Exatamente. O que que temos aí, Karen? Então vamos lá. A gente tem a drenagem em cápsulas, que a gente chama, que é o cactin. O cactin é o puntiaficus, é o nome da planta, né? E o que que ela faz? Ela faz uma drenagem no nosso organismo. Ela tira a retenção de líquido. Sem tirar os sais minerais e as vitaminas. Ai que bárbaro. Então ela não altera a pressão, ela não tem nenhum problema. Tem gente que usa ela pra quando vai viajar e vai ficar no avião muito tempo e tem aquela retenção de líquido. Também ela funciona pontual. Mas ela é muito bom pra quem tem retenção e toma ao longo do tempo. Então, primeira dica pra ajudar pra quem tem retenção. Segunda dica nossa... Uma perguntinha só sobre essa drenagem. Tem pessoas que fazem drenagem linfática, massagem, né? Pra quem não faz, pode ser só isso? Pode ser só isso aqui. Vai notar que de início vai fazer mais xixi, depois o organismo se autoregula. Mas ele começa a fazer toda essa drenagem e daí não precisa fazer a drenagem linfática. Show! Quem quiser fazer, associar, maravilhoso. Daí potencializa, né? E potencializa o efeito. Aí depois a gente tem o morosil. O morosil é um citrocinenses, é o nome da planta. Ela vem da laranja muro, da Itália, que nasce lá no vulcão. Então ela passa por todo um trabalho. E o que que ela faz? Ela ajuda a tirar a gordura. A nossa gordura amarela, que é a gordura abdominal. E ele foi desenvolvido inicialmente pra quem tinha estetose hepática. Aquela gordura de fígado, sabe, Carla? E viram que, opa, mas funciona pra tirar quem tem a famosa barriguinha. Barriguinha. A barriguinha, as coxas. Então ele é muito interessante pra isso. Tem que tomar um por dia, todos os dias de manhã. Durante os três meses. E sai aonde na urina? Sai nas fezes. Então ele ajuda a diminuir toda essa gordura amarela, que é a gordura mais densa. E daí a gente tem um complemento, né, Carmen? Que é o couro. A gente chama de lipodetox. Por quê? Porque ele faz um geral no corpo. O que que ele tem? A cactínea da drenagem. O morosil da gordura. E ele tem o autilix, que melhora todo o fígado. Por que o fígado? Porque é pelo fígado que passam todas as substâncias no nosso organismo. É o fígado que sintetiza. É ele que mais trabalha no nosso organismo. Então, Karen, deixa eu ver se eu entendi. Quem acha que precisaria tomar os dois, toma esse. Toma esse. Exatamente. Ah, não. Eu tenho problema só de inchaço. Eu vou pra drenagem. Não, o meu problema é a gordura abdominal. Vem pro morosil. Mas por que não resolver tudo com um só? Eu preciso de algo mais completo. O lipodetox. Perfeito. Então, o pessoal tem que entender que tem que começar a se preparar antes. E quando tu já começa a ver algum efeito? Começa a ver um efeito em 45 dias. A drenagem linfática, tu já nota efeito no primeiro dia de uso. Porque tu começa drenando. Fazer mais xixi. Os outros, o morosil, eu digo pra todo mundo. Ah, mas será que funciona? Faz a medida antes. Mede a circunferência abdominal. Começa a tomar. Quanto tempo, morosil? Em 30, 45 dias tu já tem um efeito. O efeito de estudo dele é de 90 dias. Três meses. Sim, pra dar um efeito. Pra dar um efeito bem final. E o lipodetox também a gente indica os três meses. Pra poder ter toda uma limpeza de organismo. Se você quiser mais nada, a hora é agora. Tem que preparar. Quer preparar? Tem que preparar. Prepara com segurança com essa equipe incrível da Matéria Pura, que possui duas lojas. Uma em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, quase com a Doutor Timóteo e outra em Carlos Barbosa. E se você mora em outra cidade ou num bairro longe de alguma das lojas, é só pedir através do WhatsApp ou por telefone que as meninas mandam entregar pra vocês. E ainda por cima, lhe orientam por telefone também. Tá? Semana que vem mais Matéria Pura.